Oi galera, sou o Flávio da JFA e nós vamos fazer o Unbox da fonte Resline 200. Você tem uma identificação F200, que é o modelo da fonte, e vamos lá, vamos abrir aqui. Lembrando, isso aqui é um papelão reciclável, eu sei que muita gente quer que venha colorido, mas a JFA se preocupa com o meio ambiente, então a gente faz um apelo nesse sentido. A gente tira a fonte aqui, dentro da caixa você tem a fonte, você tem um adesivo para você poder colocar no seu carro e curtir JFA. Nós temos aqui um manual, o manual é muito legal, porque a gente se preocupou muito em poder estar colocando nele bastante informações técnicas para você usar corretamente o produto. Nós temos as fases de carregamento, onde fase 1, pulsativa, fase 3, pulsativa, são inovações de tecnologia JFA, a personalização do tipo de bateria de vocês, o modo de operação de acordo com a aplicação que você vai utilizar a fonte, modo carga lenta, SCI ou tensão de saída, então ele é bastante explicativo para você, tá bom? Não vai ter dúvida nenhuma. E lembrando que o manual também está disponível no nosso site e vocês fiquem à vontade em poder estar usando. Esse foi o unboxing da F200.